E é o seguinte, galera, o Elton já chegou aqui, Elton, é o seguinte, uma missão, uma missão secreta, eu quero que você entregue isso aqui pra Dani, que ela está em mim, não, é uma missão secreta que a Dani vai deixar lá em Porto Rico, Porto Rico? Porto Rico? Não posso ver, de jeito nenhum, leva pra ela e... Eu vou levar, porque é que não vê se eu ficasse cedo, tá? É o seguinte, Elton, presta atenção, que eu vou te falar, Elton, levanta, meu filho, e é o seguinte, Elton, então corre e leva, porque a Dani está pra sair. Deixa eu abrir aqui, que tá curioso. Não, não é pra estar curioso, vem, levanta. Deixa você na igreja. Vamos, Kiki, vem aqui, a gente quer ficar brincando com essa menininha danada. Vamos lá, vem aqui, vem cá, Kiki, você cabe aqui dentro. Não, não corre. Você cabe aqui dentro. Não vou nem mostrar muito esse negócio secreto aqui. Olha só, só vou colocar numa sacolinha aqui, e aí você já leva. Você não quer lá, Kiki? Não, já vou colocar numa sacolinha. Não dá pra ver. Não vai dar pra ver. Não, eu vou levar pra você. E olha só, pela tua curiosidade ou não, que eu sei que você está muito curioso pra saber. E você quer ver também? Então vem cá que eu vou mostrar pra você. Vem cá, você olha pra mim, depois você me fofoca. Você me cuti já, Blá. Presta atenção. Olha aí. Não. Ela não vai dar uma coisa, uma coisa, uma coisa que eu vi. Não, ela não vai. Ela não vai te falar. Olha, é o seguinte, falando sério agora, essa missão secreta, eu já liguei pra Dani, falei, Dani, avisei. Teu pai tá indo aí entregar uma... Surpresa? O que que é? Não, ela não sabe o que que é. É. Eu falei, Dani, leva lá em Porto Rico pra uma pessoa. Vai ser uma missão secreta e essa pessoa precisa demais. Você viu, Kiki? Ela não pode saber. Não, não pode. Vai saber só por vídeo. Você viu? Conta pra mim. Não, não vai falar, né, filha? Não vai falar, não pode falar. Olha, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu acertei. A pessoa nem pegou lá e já acertei na missão. Sério? Com certeza, certeza. Você vai acompanhar no vídeo aí, você vai ver só que mulher fera que eu sou. Deixa eu levar lá pra... Eu tô curioso. Vai lá, então. A Dani vai poder ver? A Dani? Não, a Dani não vai querer ver. Porque eu falei pra ela que vai ser secreto mesmo. Oi, bebê. Mas ela que vai fazer essa intermediação pra mim. Deixa eu ver. Tá? Vai com Deus e leva lá e daqui a pouco eu vou ligar pra ela e ver se tá tudo certo a viagem. Tchau, bebê. Tchau, bebezinha. Tchau, Kiki. Tchau, bebê. Ai, que coisa linda. Que coisa linda do banho. Tá conversando com você. Morre lá. Faz tempo que ele me fofocar. Tá bom, vai. Tchau. Vai, senão ela se atrasa e... Deixa eu te abrir. Se ela atrasar, ainda aí nada a frente desse pedido, hein? Tchau. Tchau. Amém. Vai com Deus também. Avisando aqui a minha filha. Oi, Dani. Oi, amor. Oi, mãe. É o seguinte, eu mandei seu pai levar... É... Eu mandei seu pai levar algo secreto lá em Porto e ele vai te entregar em mãos. Tá ruim a ligação, hein? Ixi, conexão fraca. Pera aí, filha. Alô. Dani, cortou a ligação aqui. É o seguinte. É... Entreguei pro teu pai uma missão secreta que ele vai te levar em mãos pra você levar lá em Porto. Beleza. Tá bom? Então, beijo. Logo mais tá chegando aí, você leva e depois você me fala. Beijinhos. Ixi, que conexão fraca, tá? Beijo. Melhorou? Mais ou menos. Tá ruim ainda. Tá muito ruim a conexão, Dani. Mas tá bom. Seu pai daqui a pouco chega aí, tá bom? Tá bom, mãe. Beijo. Beijo. Depois me fala como foi. Tchau. Tá bom. Beijo. E boa viagem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, vida. Galera, estou voltando aqui, continuação do vídeo. Já estamos em Porto. Tá sendo bem legal. E se a Adri não tá nem esperando que eu vou entregar esse presentão aqui pra ela. Já tá aqui com a caixinha em tudo, Fih. Então, vamos encontrar ela que eu espero que ela vai gostar. Ainda mais fique até eu queria ganhar um trem desse. Eu não vou falar aí o que que é. Não sei se minha mãe já explicou pra vocês, mas eu não vou falar. Mas eu vou chamar a Ana e a Júlia pra me ajudar pra gente entregar pra ela. Então, simbora. Vem, Ana, vem. Oi, 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 oi. Vai pra lá, pra lá, pra lá. Vou precisar de uma ajuda sua. Tá, fala. Seguinte. Eu vou dar um presente pra sua mãe. Que a minha mãe mandou. É. A minha mãe? Isso. O que é? Olha, isso aqui, olha. Nossa, dano do céu. Ah, não, mas você quer dar trabalho pra mim, né? É, você quer... Você quer dar trabalho pra mim, né? Ah, eu não ia mostrar pra pessoal, mas vou mostrar. Isso aqui é um massageador. A sua mãe é doida por um desse. Doidona. Porque ela, a da sua mãe, tá lá em casa. Ela pede pra mim, papai, fazer o dia inteiro. Intero nela. A gente não aguenta mais. O pai me vê e fala, ela tá dando trabalho. É, mas ela vai gostar, né? É muito, gostou muito, muito. Então, vamos lá, simbora escondidinha. Você, a pessoa que eu sou hoje, ela falou, Ana, vai lá na van e pega o massageador aqui. O massageador. Isso aí mesmo. Ela tá muito boquinha, só que a van não tá aqui. Então, ela ficou sem. Porque ela tem muitas dores, né? As pernas, as coisas. Agora tá melhorando, porque ela tá tomando remédio e tal, mas entra e não faz. Então, vamos, gente, simbora. Vamos achar ela. Aqui, ó. Mas tá escondidinha, escondidinha, hein? Ó, gente. Ligar não, que aqui na casa é desse jeito aqui, por causa dos dogs. Ai, vamos, gente. Então, simbora. Vamos encontrar ela. Mãe, a Adri tá lavando louça. Missão dada e missão cumprida. Vou pegar. Adri, vem aqui. Mãe, eu achei essa bolsa. Essa bolsa é sua? Não. Não, a minha mãe falou pra eu te dar. Não, eu tive uma bolsa despreche. Fica a mão, tá louco. Ó, minha mãe. Que brincadeira, essa bolsa é da minha mãe. Minha mãe falou pra te entregar esse presente. Ela falou que... Não acredito, Irene. Irene, ó. Olha, eu tô até gravando um vídeo aqui pro canal dela. Olha o burro, não dá nem ver. Ela mandou te entregar, é um presente no coração. Ela não quer nada em troca. Meu Deus, o que que é? Só um carro. O carro eu não tô com a pegar. Não, é, velho. Ela mandou de presente certo. Ela falou assim que... O que será que é? Deixa eu ver aqui. É sua, cara. Nossa, a Irene sempre me surpreendendo, hein? Já gostei da capa. É, é um tanquinho. É. Nem vi. Ó, não acredito. É. Aparelho de massagem? É. Só pra dar trabalho pra nós. Porque ela emprestou o dela pra mim, porque eu tenho muita dor nas pernas, Dani. Ela contou pra mim. Essa aí é a cara da Dri. Nossa, isso é dor. Nossa, isso é dor. Olha lá. Parece um tubeiro. Se prepara. Nossa. Pode ver, mas já tô com dor nas pernas. Dani, você vai fazer um pouco. Você vai. Você vai fazer em mim? Não. Dani, meu céu, eu nunca tinha visto. Também não. Vamos ligar. Como é que liga isso aqui? Isso aqui é 127, né? Pelo amor de Deus, aqui é o quê? É 110. É 110. É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma tomada. Não, não. Vamos. Nossa. Gostou, Dani? Nossa, nem agradeci. Já vamos ligando, né? É, vai aí. Uma nova mensagem tomada. Irene, obrigado. Deus abençoe. Você sabe das minhas dores, né? Que eu chorei pra você lá na praia. Foi bom, né, Joro? Eu ganhei um presentão. Eu vou começar a chorar também. Ficou no carro. Ó, minha mãe queria te entregar pessoalmente, mas como você até te encontrar vai demorar e quando você tem muitas horas, eu já vou fazer. Isso daqui pra fibromialgia é ótimo. Nós tava pesquisando. Olha, que danada. Ela pesquisou só pra me ver qual que eu queria. Vou ver. Deixa eu ligar pra você aqui. Põe as costas aí. Obrigada, Irene. Muito obrigada de coração. Meu Deus. Ai, aqui, ó. Eu tenho dor aqui, ó. Aqui, ó. Vai, já começa a fazer, Dani. Ai, que delícia. Foi em mim também, um pouco? Foi em mim, deixa eu ver. Nossa, eu quero deitar pra vocês fazerem o corpo inteiro. Ai, que gostoso. Ué, mó gostoso, Dani. Vamos ver. Vamos aumentar a velocidade. Ih, ele tem outros negocinhos. Tem? Pega lá. Ele tem outro... Ah, Dani. Aqui, ó. Ah, esse é para deixar? Não. E deixar o crascudo? Ai, que delícia. Onde está ali? Olha. Mãe, você colocou a gente numa cilada, hein, mãe? Sim. Nossa. Faz aí, vamos ver se é bom mesmo. É, né? Eu também quero. Ah, também. Ai, que bom esse. Nossa, é muito bom. Olha aqui. Olha a lombar. Isso, eu acho que aí é perfeito. Aqui em cima também. Relaxa, relaxa. Nossa, eu usei um monte o dela lá. Mãe, faz um pouquinho. Faça. A Dani me violou. Vai lá, deixa eu fazer um pouquinho. Faz. Faz. Que delícia. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. Ó. Isso é bom, né? Aqui você tem dor, filho, ó. Porque a Ana Júlia tem escolhosa, sabia? Eita. Escolhosa é aquele negócio que vai... Ficar uma postura, né? É, tô vendo. Arruma essa postura aí, menina. Aê. Ah, por isso tem dor nas costas. É. Gostou, Dri? Nossa, adorei. Vamos depois. Vamos mostrar mais. Os outros modos aqui. Como é que desliga, meu Deus do céu. Eu tenho que girar o trenzinho. Aí, tirou. Vamos ver. Abre aí, vai. Isso aqui é de lixar. Vamos pegar a caixinha, né? Caixa, caixa. O que? Legal. O de bolinha. Ah, vamos ver o que que tem. Ó. Ah, ó. Esfera de massagem intensa. É o de bolinha. Esfoli e renova o pé. Ah, esse eu quero no pé. Não, é eu. Nossa. Mãe, devolve. Eita, dá pra nós, né? Vamos ver, ó. Massagem intensa e revigorante e sensação revigorante. Esse aqui. É isso aqui, parece que dói. Parece não. Tem que parecer gostoso, Júlio. É. Aprendeu? Já quebra o negócio. Já quebra aí, devolvido. Nossa, que parece ser bom, gente. Gostei. Tem que parecer muito gostoso no pé. Ai, um beijo, um beijo. Ai, um beijo, muito bom. Isso aqui, ó. Nós tava pesquisando. Ah. E ela comprou que isso aqui vai direto na onde tá a dor. Por dentro, sabe? Aham. E eu falei, nossa, Irena, esse é bom. E ela foi o comboio que eu queria. Obrigada. Põe na minha mãozinha. Vamos ver se é bom. Um abraço. Ai, isso é bom. Nossa, esse na perna deve ser bom também. Mais um pouco e perfeito. Ai, gostoso, ó. É aqui, minha Dura, ó. É, você mesmo pode fazer. Pode fazer, mas gostoso. Então tá aprovado, Dri? Aprovadíssimo. Mãe, ó. Ó, presente entregue. Você que fez eu entregar aí, ó. Então tá entregue. Obrigada, obrigada. Agora segue aí. Manda um beijo pra mãe que a minha mãe vai seguir o vídeo. Obrigada pelo presente que eu também vou usar. Porque tá coçando todas as minhas costas, tá? Obrigada, Irena. E Deus abençoe. Você pensou em mim, ó. Presentão, fia. Deus abençoe mesmo. Foi no meu coração, ó. Coração. Beijo. 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 Vai, mãe. Segue o vídeo aí agora, hein? Gente, olha que o cega. Olha aqui. Que? Mas já? Eu não falei que ia ter sorprendido, mas? Caramba, já tá aproveitando. Eu não, né? Eu também tô com a dor na perna. Eu não sei, não. 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 Eu tô arrebentada nas pernas. É, tá. Tá chique. Essa coisa vai usufruir, né? Nossa senhora, irmã. A gente não quer, mas não a gente não é. Quero. Parece que a dor tá saindo assim, ó. Graças a Deus. Amém. Obrigada, Irene. Ó, o Edinho, ela ajuda, mas não gostou muito, não. O Edinho não viu ainda, mas ele vai reclamar. Mas vai fazer. Vai fazer. Meninas, ainda bem que eu acertei nesse presente, né? Especialmente pra Adria, com muito carinho. Tenho certeza que vai te levar muitos momentos de alívio. Isso é o mais importante, tá bom? Então é isso. Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau.